Isso, 6 Bora Boa Já deixaram voltar lá Bora Bora Tem que mandar meio em seguida aqui, esse gado não tá... Bora 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 Fechou? Fez Fez O gatinho do ouro de subir... Foi embora o corotinho aí, ó Rapaz Parece um corotinho É É Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Ua, 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 ua. Como de zoadinho, tá achando que é certas pessoas, né? Tchau, tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, 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 tchau. Tchau, tchau, tchau. Tchau, 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 tchau. E aí 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 e os dois aqui de baixo em português não dá conta não não esse aqui ó E aí é só entrar na câmera lá na galeria e a galeria E aí 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 o jânio velho conhecido como baca e agora é seis e bora bora hora camarada mudar os últimos quatro troca com o sodito lá troca o sodito lá Bora Fechou Lote finalizado 34 animais Angus Calma Finalizado Agora manda esse pra cá Bom demais, vamos continuar aqui